Música Pessoas com 60 anos ou mais, residentes em Vazegrande, já podem fazer seu cadastro no site da Prefeitura para receber a vacina contra a Covid-19. Os profissionais que trabalham com segurança pública no município também já estão sendo imunizados, após a categoria ter sido incluída no Plano Nacional de Imunização. Em Vazegrande, 137 guardas municipais e 182 agentes de segurança do estado que estão na linha de frente de combate à pandemia já estão sendo vacinados. A preocupação do prefeito Calil Baracate e do vice-prefeito Azama é na qualidade de vida no trabalho dos servidores. Então isso faz parte dessa qualidade de vida no trabalho, essa preocupação com a saúde dos servidores. Então os servidores de segurança pública estão na linha de frente e assim podermos dar segurança para a comunidade de Vazegrande. O objetivo é garantir a vacinação aos profissionais que estão diretamente envolvidos nas ações de saúde e de fiscalização, como transporte de vacinas, na fiscalização de medidas protetivas, nas ações em conjunto com a vigilância em saúde e no cumprimento dos decretos municipais de combate à pandemia. A guarda municipal hoje está de frente com a fiscalização do Covid, a fiscalização fazendo o decreto ser cumprido. Quando o fiscal de vigilância sanitária vai para locais de denúncias de aglomeração, a guarda municipal que dá o suporte para a vigilância sanitária. A guarda municipal, além disso, ela faz a segurança do local da vacina. A guarda municipal está junto com os agentes da saúde na vacinação, fazendo a segurança do local de vacinação e a escolta da vacina. Então o guarda está de frente no combate do Covid. A prefeitura de Vazegrande também está vacinando os profissionais da área de segurança pública. Aqui no ginásio de esportes de Fiatão estão sendo vacinados os guardas municipais. E na Univag será feita a imunização dos agentes de segurança pública que atuam no município, como policiais militares, corpos de bombeiros e policiais civis. Nós que trabalhamos na rodovia, estamos a todo momento ajudando os usuários que vêm de diversas partes do país. Então nós temos que estar meio prevenidos contra essa doença também. A guarda vem trabalhando na linha de frente, desde o início dessa pandemia, e aguardava ansiosos por essa vacina, por a gente estar na frente também, e correndo o risco de levar para casa essa doença. Tem a operação Covid que a gente trabalha ajudando os fiscais para estar indo orientar sobre o controle de pessoas, os locais que devem ser usados, os horários. Aí a gente estava comentando, tem que ser vacinado. Mas fico feliz por mim e pelos nossos colegas de estar sendo vacinado.